Cadê seu sorriso? Mãe de beijo Mamãe, pode encaixar? Oi? Encaixa aqui Vamos encaixar, bote aqui no chão Pronto Eu não consigo Peça pro papai Papai, pode encaixar pra mim? Eu não consigo Ei, não para aqui embaixo Não choveu outra ponta É, eu faço instruição Eu estou aqui Eu vou olhar aqui na ponta O solvão que eu achei O ponto de um livro a mim Não, não, porque você colocou o ponto de um livro a mim Deve que isso? É, eu vou ver 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 Você quer? Está aqui, ó Está aqui Esses vídeos são o meu pai de arte daqui a dois, três Papai, achou o controle Só se você vai do lado, né? Ele está do lado assim? Dá, vai 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 Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Cadê a Laurinha? Vai Vai lá, Carol Para ela, devagarzinho Para não machucar, devagarzinho Faz carinho, faz carinho Isso, devagarzinho Do pezinho, no pezinho Do pezinho, ó Isso Ó, gente